Você sabe que hoje vai ser um dia pesado, acho que vou fazer sete cirurgias e estou esperando para chegar uma na sala aqui inclusive, mas você sabe que nenhuma das sete pacientes que eu vou operar, elas buscá-las, todas elas vieram espontaneamente para o hospital e para que eu possa operá-las, elas tem que vir até mim, o Senhor Jesus fala que vinde a mim os cansados e oprimidos que eu vos darei. Como é linda a forma como Deus usa as circunstâncias do nosso dia a dia para falar conosco. Eu quero deixar uma palavra para o seu coração nesse dia, pare de resistir aquilo que o Espírito Santo de Deus sabe que será como cura, ainda que aos nossos olhos pareça tão absurdo, tão anormal, pare de resistir ao Espírito Santo, não resista mais. Se ele já direcionou, se ele já falou, se ele já apontou, não resista. Quando nós resistimos ao Espírito Santo de Deus, nós só acumulamos dores e sofrimentos e Deus não tem isso para as nossas vidas, então não resista mais ao Espírito Santo de Deus. Amém?